Hora do recado do telespectador 9, 911, 1443. Oi, Nico, sou Anivalda, moro no bairro Santa Efigênia. Oi, Anivalda, tudo bem aí no Santa Efigênia? Manda um beijo pros meus netos, Alissa, Melissa e Arthur. A mão no seu programa, você anota... É a Anivalda, um beijo pros netinhos dela aí, ó, Alissa, Melissa e Arthur. Um beijo pra vocês aí no Santa Efigênia, hein? Próxima! Boa tarde, Nico, sou a Luana de GV. Estou aqui no Morada do Vale, vendo o melhor jornal da TV no meu celular. É, ué, na fanpage da TV Leste, no Facebook. Coloca aí, bebê, na fanpage. Pessoal achar lá? Dá pra assistir aí nesse link, ó. Oxi! Passei daqui pra deixar um abraço pra toda a minha família lá de Itinga, Minas Gerais. Alô, família da Luana, em Itinga! Beijo pra vocês! Dizer que estou ligadinha aqui no Melhor Jornal da Hora do Almoço. Que Deus continue abençoando cada um de vocês aí. Um grande abraço. Amém, Luana! Que Deus continue te abençoando também aí. Próxima! Oi, Nico, boa tarde! Sou a Maia. Um abraço pra você e toda a equipe. Amo o seu jornal Melhor de Minas. Ah, eu amo você. Amo sua audiência. Vamos de comidinha caipira feita pela mamãe? Pés. Ó, o pé coradinho assim nos interessou, né, Jairão? E aqui é o quê? É uma carninha de porco, Jairão? Não, não. É de boi, né? É de boi. Isso aqui é um guisadinho de mamão, provavelmente. Ou moranga, né? A couve tá no padrão. Tá mineiro aqui, ó. E tá o amém aqui, ó. Amém. Amém. Eu aceito! Próxima! Boa tarde, Nico. Nós estamos ligados no BG. Manda um abraço aí pra minha esposa, Elisângela. Nós amamos ela. Júlia e Marcos, um abraço pra você. E pro Jairão, você nota mil! Aí, Jairão, manda um abraço pro Jairão aí, ó. Jairão tá meio chateado com o negócio de Corinthians, né? Hã? Mas, Jairão, tá com um calção, um negócio verde? Ele é palmeirense, hein? Quem tá mandando abraço pra você, então? Né, não? O Jairão falou que não é, não. Ele tem cara de corintiano, né, Jairão? É, por isso que ele tá bravo. Tá bravo. Vai, Corinthians! Valeu, Marcão! Tamo junto! Um beijo pra Elisângela também aí. Boa tarde, Nico. Eu sou a Rosângela do Baixo Santa Terezinha. Este é o meu neto Samuel, que eu amo muito. Ele está fazendo seis aninhos hoje. Ah, é? Ô, Samuel! Felicidades pra você aí, hein? Manda um parabéns pra ele. Seu programa é nota... Ué! Dez mil? Vezes dez mil? O que que é dez mil vezes dez mil? Hã? Cem mil? Dez vezes dez é cem, ó. Milhões? Dá milhões? Ah, é isso aí. Eu sou esse mesmo que ela falou? Hã? Mil, 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 mil. Ah, e vai embora! Próxima! Boa tarde, Nico. Minha mãe Virgulina completa 82 anos. Manda um forte abraço pra ela. Ela é sua fã número um. Número um. A dona Virgulina número um. Tem pra ninguém, não. Ela mora no Otinópolis. Alô, dona Virgulina! Um beijo pra senhora. Pode fazer o cafezinho que eu vou chegar, dona Virgulina. Um beijo. É isso aí que eu amo, ó. Olha lá. Fã número um. Eu quase não tenho fã. Né, Lamone? É, eu. Você? Cruz credo. Amíria, um beijo pra você, Amíria. Próxima! Oi, Nico. Boa tarde. Você é um apresentador muito especial. E toda a sua equipe também. Obrigado, Américo, pela deferência ao nosso trabalho. Que o Senhor Jesus abençoe vocês. Amém. Um abraço, Américo de GV. Valeu, Américo! Ao nome dele, pode ser uma homenagem à América, né? Ah, é. Por que não? Próxima! Boa tarde, Nico. Gosto muito de assistir o seu programa. Seu programa é o quê? Meu! Meu nome é Rosilene. A Rosa do Jardim do Trevo. Oi, Rosa do Trevo, querido. E a Ana Paula, minha netinha querida. Ana Paula aí. Um beijo pra vocês, viu? O Trevo mora no meu coração, né? Claro, com certeza. É o Trevo, querido. Próxima! Olá, Nico. Boa tarde. Aqui é a Miriam. Queria mandar um abraço pra minha mãe e falar que a amo muito. É a Branca, lá do bairro Otinópolis. A dona Branca tá aí, ó. Obrigada. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Esse é o meu filho, o netinho dela, o Ian. Ian Emanuel e a dona Branca, lá do Tinopão. E a Miriam. Beijo pra vocês. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um alô aqui pra mim. Meu nome é Aélcio. Sou o coveiro daqui de Tambacuri. Olha, Aélcio. Hã? Lá tá escrito Aélcio, mas aqui embaixo tá Aélcio. Ele é coveiro. É coveiro lá em Tambacuri, Jarão. Mandou um abraço pra você, Jarão. Aqui. Hã? Mandou pro Jarão, não? O coveiro? Mandou um abraço pra mim? Deixa eu ver. Boa tarde, Nico. Manda um alô aqui pra mim. Meu nome é Aélcio. Ô, Aélcio, o Jarão é candidatíssimo a ser seu cliente aí, viu? É, Jarão. Lamonier. Aí, rapaz. Eu tenho amigo até coveiro. Aí sim, hein? Aí, Lamonier, quando você me fizer raiva aí, ó. Ô, amigão aqui. Valeu, Aélcio. Tamo junto. Essa é demais, hein? Quando eu fui a Tambacuri, quero conhecer. Vou conhecer só ele, não as comas. As comas não, Aélcio. Pelo amor de Deus.